Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Umum, devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Se vou na igreja festejar meu protetor, agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, se vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo ponto, sim senhor, eu canto pra Ogum. Ogum, um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ogum, ele vem de Aruanda, ele vem se demanda de gente que faz. Ogum, cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz. Ogum, Ogum, ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. Ogum, é quem dá confiança pra uma criança virar um leão. Ogum, é um mar de esperança que traz a bonança pro meu coração. Ogum, Ogum, Ogum. Deus adiante, paz e guia, em comando o meu Deus e a Virgem Maria, minha mãe, os meus irmãos, os dozes apóstolos. Andarei nesse dia e nessa noite com o meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge sentou praça na cavalaria, eu estou feliz porque eu também estou na sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pé, não me alcancem. Tendo mãos, não me peguem, não me toquem. Tendo olhos, não me enxerguem. E nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem se o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem se o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. O meu pai Ogum da capa doce, que me guia, que me ilumina, que me protege. E que me dá inspiração pra seguir em busca do meu sonho. E assim eu vou, um dia após o outro, degrau por degrau, sem deixar de agradecer. A São Jorge Guerreiro, por todas as graças na minha vida. Pelos meus amigos, pela minha família, pelo meu som, pelo meu dom. Pela minha perseverança, minha vontade de seguir em frente. Com a cabeça erguida, porque eu sou um sonhador. E o sonhador pode realizar os sonhos. Amém.